Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br Agência Localizada, Rua João Alde, número 140, Centro Sequilho Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou você por aqui para dizer que nós temos um encontro marcado toda quarta-feira TV Marte, Programa Mulher. Fique ligado! TV Marte, de Tietê para o Mundo Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. E dessa vez eu trouxe looks especiais para o Réveillon e várias dicas legais para vocês. Fiquem ligadinhos! E aí pessoal, apesar de hoje ser dia 24 de dezembro, amanhã já ser Natal. Um grande beijo aqui, um abraço bem apertado para vocês. Desejo um feliz Natal para vocês, uma ótima ceia com a família, tudo reunido. A união, o respeito, o amor e o carinho que nunca falte na família de vocês. Apesar de hoje ser dia 24, a gente vai falar hoje, já falei semana passada, dos looks que vocês vão usar amanhã, né? E hoje eu vou falar dos looks que vamos usar no Réveillon, vamos lá para as diquinhas? E vocês acham que a cor influencia realmente o look? Você escolheu uma determinada cor para o seu look para a virada? Vocês acham que vão influenciar alguma coisa na vida de vocês? Fica essa pergunta, comenta aí embaixo, que depois eu vou ler cada um com carinho e a gente vai conversar, vai debater. Muitas pessoas acreditam que isso daí é uma crença popular, que isso daí é bobagem, mas não. A teoria das cores, a influência das cores já é estudado desde 335 a.C. Faz um tempinho aí, né? O filósofo grego Aristóteles, ele já propunha que as cores têm um poder de influência para o cérebro e daí faz uma transformação no cérebro e provoca sensações usando determinadas cores. Então, é isso que as cores acabam remetendo a certas coisas, tem uma simbologia que provoca sensações no cérebro. E sabendo que as cores têm uma influência sobre a nossa vida, eu separei aqui algumas informações, eu pesquisei o que as cores provocam na gente. E agora eu vou passar para vocês, também trouxe algumas imagens para os looks aí, espero que colaborem com vocês. Vamos lá? A primeira imagem é um look branco, são dois looks brancos, um ali com tênis, para ficar bem descontraído, é um look urbano, um é mais festa. E o branco, ele remete à purificação e transformação. É a cor que simboliza não só a purificação, mas a mudança espiritual. Por isso é sempre atrelado à paz e à calmaria. Se você busca um ano mais com paz, tranquilidade e essa calmaria, então opte por uma peça branca. E uma dica para vocês, sabe aqueles looks mais praia, né, mais rendado, que remete mais à praia, que você vai passar o ano novo na praia virada? É legal você usar com acessórios Madri Pérola ou Pérola, fica bem bacana. E tem bastante coisa legal aí, né, nas lojas de acessórios que vocês podem encontrar essa época do ano, que está muito forte a tendência do Madri Pérola e das Pérolas. O amarelo. O amarelo, ele é a cor do dindim. Olha eu aqui, toda amarelinha. Eu, é claro, estou desejando a coisa. É a cor da boa sorte, da disciplina. A cor amarelo é conhecida por atrair a riqueza, a prosperidade, seja até para trazer o dinheiro no bolso. E além disso, a cor está atrelada ao otimismo e à sorte na vida profissional. Então, o dinheiro no bolso vem por quê? Porque você tem sorte na vida profissional. E ela estimula atividades mentais e criativas, o amarelo. Então, se você tem uma atividade mental boa e boa criatividade, isso é segredo do sucesso. E dindim no bolso, gente. Então, vamos aí passar um réveillon com o amarelão. Ó, temos os looks aí azul, o azul sereno, né? Que está muito em tendência forte nesse final do ano. Ele traz serenidade e purificação. A cor azul traz harmonia, paz para a vida, traz tranquilidade para as pessoas mais agitadas e aflitas, né? Já passou um final de ano, já passou um ano total aí estressante. Agora está na hora daquela de paz, de serenidade, tranquilidade. O azul remete ao mar, ao céu, à paz. Então, sendo assim, você busca uma cor que traz segurança, calmaria e também criatividade. Use e abuse desse azul sereno, não só para a virada do ano, mas para o ano inteiro. O verde, o verde, ele traz equilíbrio, esperança. Ele é conhecido como a cor da esperança, né? O verde é simbolizado pela liberdade, pela saúde, pela vitalidade. O verde também é associado à juventude, representando a renovação e os novos começos. E é uma escolha para um ano de mais equilíbrio emocional e espiritual. É isso que nós estamos precisando atualmente, né, gente? E o rosa? Ai, que delícia! Que cor linda, né? Uma cor feminina. É o símbolo do amor, da amizade. Você sabia que a cor rosa é o símbolo do amor eterno? Hum, não sabia, né? Isso porque o rosa está associado à humildade e amizade. Sentimento indispensável para conquistar um amor verdadeiro, né? Essa é a cor para quem busca viver um grande amor no próximo ano. O vermelho. O vermelho é a paixão. A cor da energia. Olha lá cada look lindo que eu separei para vocês. Para dar aquela apimentada na relação e trair mais paixão no próximo ano, o vermelho é uma ótima aposta. Não apenas a sua vida afetiva, mas os seus projetos profissionais também podem se beneficiar com o calor desta cor. Mas cuidado com o vermelho também. Ele carrega uma boa dose de sentimentos. Então, dependendo do sentimento aí, né? Mas é uma cor bonita aí. Além de feminina, aquela paixão verdadeira. Quem quer muito fogo para esse próximo ano? Vamos lá, né, gente? Então, é essa aí. Essas são as dicas. Eu coloquei algumas fotos legais, tanto feminina quanto masculina, que os meninos pedem também, né? Então, tá aí. E agora, gente, a gente vai para o próximo bloco, né? Vamos ver o comercial aí. Não saiam daí, pelo amor de Deus. Gruda aqui na minha mão. Não saiam daí. Voltem, porque vai ter um desfile especial no próximo bloco, tá? Beijos e até mais. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo e Cia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www. Mundo e Cia Viagens.com.br Agência localizada, rua João Alde, número 140, Centro Sequilho. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou você por aqui para dizer que nós temos um encontro marcado toda quarta-feira. TV Marte, programa Mulher. Fique ligado! TV Marte, de Tietê para o mundo. Voltaram, né? Segurei direitinho na mão, né, pessoal? Então, quero mandar aqui um grande beijo para a Ju novamente. Gente, né, quero desejar um ótimo Natal para ela. Uma menina maravilhosa, né? Abriu as portas da loja e deixou eu fazer o que eu queria. Ela escolheu os looks que eu queria para o desfile. Ficou lindo. Inclusive, a Juju com aquele corpo todo maravilhoso. Ela também fez parte do desfile. Além da Gabi, né? Gabi Piscinati, toda linda, gata, né? Também desfilou. Quero agradecer aqui a Tamiris, lá da Melissa Rossi. Eu ia falar Tamiris Rossi. Melissa Rossi. É que ela é gerente de lá e ela, né, super engajada ali, né? Me tratou super bem. Ela parece até a dona da loja, de tão simpática, de tão maravilhosa. Um beijão, Tamiris. Muito obrigada pela parceria das duas. Ó, amanhã, hoje dia 24, né? Estou aqui com o meu programinha. É Terça Moda. E amanhã é dia do programa Mulher com Valéria Gaioto. Mas vai ser um programa diferenciado, gente. Se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Por nada mesmo, porque a gente vai estar lá na pizzaria saborosa lá do Daniel. E aí, Daniel, muito obrigada pela recepção. A gente vai estar lá no espaço do Daniel, na pizzaria saborosa, fazendo o nosso especial de Natal. O programa Mulher vai ser gravado lá. Eu, Serlene Gomes, Valéria Gaioto e Edson Azevedo, do programa Papo Reto, estaremos lá. Agora eu vou deixar aí pra vocês o desfile que nós gravamos lá na loja DuckDoo da Juju. Vamos lá. Presta bem atenção nos looks e também lá no sapato. Que é lá da loja Melissa Rossi. Que é lá da loja Melissa Rossi. Que é lá da loja Melissa Rossi. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A LOJA MELISSA ROSS Por essa parceria É... E quero aproveitar aqui É... Pra deixar a minha mensagem de Natal Quero que... Que o Menino Jesus traga muita luz Muita paz Pra família de vocês Que não falte amor Que não falte a esperança De um mundo melhor Vivemos agora, né? Nesses últimos tempos A economia do país Não tá aquela coisa Mas mesmo assim Nós somos brasileiros E não desistimos nunca Às vezes vocês perdem a esperança Mas não Quero muita esperança Quero muito amor Quero muito paz Quero saúde Que nunca falte a saúde Que é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás E que... A mesa de vocês sejam fartas E que o Menino Jesus possa trazer tudo isso pra vocês E continuem aí Que no próximo programa Na terça-feira que vem A gente vai estar no ateliê Da Meire Juliane Que fica no... No bairro Parque das Árvores Na rua Martinho Sansou E a gente vai estar com um desfile especial De alto verão Espero vocês lá Está querendo curtir uma viagem? E ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens Pode te ajudar Entre agora mesmo No nosso site www.mundoessiaviagens.com.br Agência localizada Rua João Alde Número 140 Centro Sequilho Oi meninas Tudo bem com vocês? Eu sou você por aqui Para dizer que nós temos um encontro Marcado toda quarta-feira TV Marte Programa Mulher Fique ligado! TV Marte De Tietê Para o Mundo Mar !!! Mi Barco Marcos Felipe Marte Marco A